De súbito, três tiros na memória. Apagaram-se as luzes. Noite. Noite. De súbito, três tiros nas palavras. Um poeta calou-se, apagou-se a canção. De súbito, um poema foi bombardeado. Um poeta fechou-se nas vogais, cercado por consoantes que talvez caminhassem cantando para um verso. Eram granadas? Eram sílabas de fogo? E de súbito a guerra? Noite. Noite. E um poeta com cinco letras escreveu no chão. Por quê? Por quê? Com cinco letras? Do seu próprio sangue.